Senhor, que sois o caminho que leva a paz Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor Cristo, que sois a piedade que domina os povos Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor Senhor, que sois a vida que leva a paz Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor